Vai começar o show, chega pra cá Mais que um rodeio, um espetáculo está no ar DJ bota a pressão, foi pra quebrar Tá tudo pronto, a estrutura aqui vai balançar Campinas chega mais, Rio Sul de Minas Gerais Galera do Brasil inteiro, aqui que vai rolar Na arena o esporte é bruto, são só oito segundos E pode até chover que a festa aqui não vai parar Paulinha Arena tá bombando, amor, galera Vem chegando a adrenalina que não vai faltar Paulinha Arena tá bombando, amor, galera Vem chegando, entrando o clima o bicho vai pegar Paulinha Arena tá bombando, amor, galera Vem chegando a adrenalina que não vai faltar Paulinha Arena tá bombando, amor, galera Vem chegando, entrando o clima o bicho vai pegar Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL